Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um desafio com vocês aí e quatro heróis aqui. Um deles o Homem-Aranha, o outro do Windy Verde, o Stormtrooper de Star Wars, certo? E o Bubble Bee dos Transformers, olha aí. É, o pessoalzinho aqui como primeira vez com a gente, inclusive né, com exceção do Homem-Aranha. E vocês vão vendo aqui que hoje a gente tem um desafio, uma prova bem legal na praia aqui. Dá uma olhada, céu azul, ensolarado e muitos desafios pela frente. Dá uma olhada aí, um circuito meio complicado, mas acho que não vai ser problema não. O nosso primeiro participante é o Homem-Aranha. Olha aí, passeando um pouquinho aí, falando um oi para o pessoal, para os seus concorrentes aí desta prova. Então, vamos começar o nosso desafio de hoje com o nosso Blazer Aqua. O carrinho aqui que anda tanto na água quanto na terra. Olha só que legal. Mais um esporte né pessoal. Super heróis aí fazendo esporte e curtindo os dias na praia. Os dias na praia aí. Vamos lá, passou pela rampa, legal. Ó, passou bem, passou bem. Escapou ali da piscina e agora sim, agora vamos cair no mar aqui e partir para a prova de verdade com os nossos desafios. Vocês estão vendo ali diversos cataventos. Um perigo né. A gente sabe muito bem que tem que tomar cuidado com o catavento. Uh, ali foi por pouco hein. Quase pegou a traseira do nosso carrinho aí. Mas escapamos. Vamos seguindo, legal. Mais um catavento com sucesso. Uh, aí dessa vez acertou não teve como. Mas estamos... Ai rapaz, o que é isso? Na primeira vez quase não fez nada, mas a segunda jogou a gente aí para o fundo do mar. E o Homem-Aranha está aproveitando para dar uma olhadinha ali na vegetação. Bom, vamos pegar o nosso carrinho de novo e dar sequência aí na nossa prova. Não pode parar não. Vamos lá. Vamos seguindo aqui com o Homem-Aranha. Vamos lá. Mais uma rampa aqui na frente. Bom, aparentemente ele está inteiro né. E vamos seguindo com a nossa prova de hoje. Olha que túnel legal. Cheio de neon ali, uma coisa psicodélica. Bacana aí o túnel. Dá uma olhada aí. Que estilo hein. Pô, um desafio melhor que o outro hein pessoal. E vamos caindo na onda aí. Vocês estão vendo diversas. O mano um pouquinho agitado. Mas é legal. Mas o Homem-Aranha não está sentindo agitação aí. E vai seguindo em frente. Olha só hein. Deu até uma câmera lenta ali nele. Cheio de estilo. O Homem-Aranha vai indo bem. Indo bem. Inclusive, o Homem-Aranha vai todo o desafio de se ser bem. Raramente ele se dá mal aqui com a gente. Vamos chegando. Escapados aí. Mais uma onda. Hum. Quase ali. Quase a gente foi atingido pelo catavento. Mas tudo bem. Escapou por pouco ali o Homem-Aranha. E agora vamos... Uh. Que isso. Apareceu um cidadão ali do nada. No meio do nosso caminho aqui. Olha só. A gente teve que desear. E acabamos batendo aí na pedra. Tudo bem. Bom. O cidadão continua vivo. E o Homem-Aranha continua inteiro. Vamos seguindo aí o nosso caminho. Para os próximos desafios. Já caímos na pista aqui. Sossegado. Reto né. Bom. Reto não. Mas assim. Nenhum obstáculo na pista. Pode se dizer né pessoal. E vamos seguindo o nosso caminho. Tranquilo aqui. Acho que agora o Homem-Aranha vai se manter quase 100% ali. Não tem muitos desafios para ele aqui não. Vamos lá. Ih. Rapaz. Foi só falar. Olha mais cataventos aqui. Ih. Acertou a gente em cheio ali na nossa traseira. Ainda bem que caímos no mar. E o Homem-Aranha nadou mais uma vez. Já voltamos para o nosso carrinho. E vamos seguir. Adiante. Vamos. Ai. Mais uma vez. Nós ficamos aí. Inteiros. Permanecemos no nosso circuito. Pelo jeito o Homem-Aranha sentiu um pouquinho. Não é? Que ficou meio lento ai o Homem-Aranha. Mas. Vai indo. Vai indo. Mais um salto. Bonito ai o salto. Legal. Gostei. Belo salto. Escapou muito bem ali. E vai indo. Vai realizando os seus. Os seus obstáculos com sucesso agora o Homem-Aranha. Mais um túnel estiloso ai de neon. E vai indo bem. Olha só que legal o efeito que dá ai. Na água. Muito bacana esse efeito ai. E chegamos ai na reta final. Cruzamos a linha de chegada ai. E agora vamos. Com o Duende Verde. Dar uma olhada. Vamos ver como o nosso. Estreante. Vai se sair aqui. No circuito hoje. Nosso desafio. Vamos ver. E partiu. Partiu o Duende Verde. Vamos ver. Sem muita velocidade. Mas partiu. Vamos ver. Como ele vai se sair. Olha ai. A primeira rampa dele. Vamos lá. Uuuu. Ai. Que isso hein. Duende Verde. Já. Já entalou ai na piscina. Não conseguiu passar da rampa. Foi mal sucedido. Duende Verde. Ficou entalado na piscina. Ainda bem que não tinha ninguém ali. E. Mas. Deu sequencia. Deu sequencia. E vamos caindo. Nosso circuito agora. Com os cataventos. Vamos ver se aqui. Ele vai. Se sair melhor. Certo. Vamos lá. Não. Por enquanto ai. Meio lento. O Duende Verde. Mas. Vai. Escapou do primeiro catavento ali. Escapou de novo. Boa. Boa. Escapou. Legal. Por enquanto. Vai. Ileso ai. O Duende Verde. E vamos para a segunda parte. Dos cataventos. Escapou mais uma vez. É. Sem pressa. Ele vai escapando. Escapando. Vai saindo bem o Duende Verde. Tirando ali a piscina. Ele vai. Melhor que o Homem Aranha. Passou. Já caiu ai de novo no mar. E vai seguindo. Vai seguindo bem. Olha só ai. Vai surpreendendo. Tranquilo. O Duende Verde. Vai. Surpreendendo. Agora. Dá uma olhada ai. Ai. Rapaz. Que isso. Acertou em cheio ali. Bem. No meio do Duende Verde. O catavento. Tava indo tão bem o nosso. Nosso herói ai. E acabou sendo atingido. Bem ali no. No alvo. Mas tudo bem. Não caiu muito longe. Já. Está de volta. Para dar sequencia. No desafio. Bom. Enquanto ele vai dando a sequencia ai. Pessoal. Não se esqueçam. De se inscrever. Tudo bem. Deixem seu like. Certo. Nosso video. E. Assine um canal ai. Para não perder. Nenhum desafio. Que. Como vocês podem ver. Está. Cada vez melhor. Ai. Os nossos desafios. Cada vez mais obstáculos. Mais complicadinho ai. E vamos ver. Bom. Ali ele passou. Vocês viram que o Duende Verde. Estava atento ali. E não teve problema. Com o cidadão. Que continua no meio do caminho. E vai indo. Belo salto. Iiii. Foi. Que isso. Caiu feio agora em. Ai Duende Verde. Que. Que espancada que deu ai. Olha ai. Fugiu. O carrinho fugiu lá. Agora ele tem que correr atrás. Do. Do carrinho ai. Foi tão bonito o salto. E quando. Ali aterrissou ali na. Na pista. Acabou perdendo o controle. Mas tudo bem. Caiu. Duas vezes também. Se não me engano o nome aranha também. Caiu duas vezes. E. E. É isso ai. Vai seguindo o caminho dele. Duende Verde. Boa. Pelo que parece. O carro dele é meio pesado né. Vai assim. Cai. Até mesmo na água. Ele afunda um pouquinho ali. Bom. Vai indo pra. Reta final. Do desafio. E vai completando pelo jeito. Acho que aqui não tem muito problema. Olha ai. O Duende Verde. Chegando. E. Cruzou ai. A reta final. Muito bom. Conseguiu. Resolver a parada ai. O Duende Verde. Gastou ali. Menos tempo. Que o Homem Aranha. Para completar o circuito. E agora. Pessoal. Vamos com o. Star Trooper. Do Star Wars. Vamos ver. Esse eu estou curioso. Esse eu quero ver. Como ele vai. Cumprir ai. O circuito. Começando pela rampa. Começou bem. Legal. Parece. Vai mantendo ai. O equilíbrio. E vai seguindo. Vai seguindo muito bem ai. O. O personagem do Star Wars. Olha lá. Deu. Até uma câmera ai. Uma câmera. Em outro ângulo. Câmera lenta ali. Porque fez bonito. E vai se livrando. Dos desafios. Ih rapaz. Que isso hein. Vai mostrando. Que veio pronto. Para o desafio ai. O Star Trooper. E vai passando. Até aqui. Não caiu nenhuma vez. Olha só. Essa por essa. Eu não esperava não. Ah. Que isso. Estava fazendo tão bonito. Acabou perdendo ali. A direção. E caiu. Mas tudo bem. Segue. O circuito ai. Voltou rápido. E não está perdendo tempo. Vai indo bem. Vai indo bem. Está surpreendendo. No. Nosso desafio de hoje. O personagem do Star Wars. Vamos lá. Mais uma série aqui. De cataventos. Vamos ver. Se ele consegue. Fazer. Bonito. Como fez antes. Olha ai. Passando. Passou. Legal. De novo. Pegando a onda ai. E pelo jeito. Ele sabe manter o equilíbrio ai. No. No. No Blazer Aqua. Olha lá. Vai mantendo um bom equilíbrio. Ih. Foi atingido de novo. Foi ali para a água. Mas já levantou rapidinho. Mostra agilidade. Cai e levanta. Cai e levanta. E segue. Vamos lá. Agora tem que ficar atento aqui. Com. Com o rapaz ai. Que fica no meio do caminho. Boa. Ciclista. Ih. Mais um ali. Mais um ciclista. Desviamos. E vamos seguindo. Em frente. Gostei. Gostei. Da performance dele. Viu tudo. Sempre atento. E rápido. Acho que. Candidato. Candidato. A chegar. A ficar ai. Em primeiro lugar. No nosso desafio de hoje. Vai seguindo muito bem. E. Logo. Logo. Ele ta. Ali. Ah. Também caiu. Que isso. Caiu ali numa posição. Deve ter doido ali. Que isso. Bom. Apesar que. Ele tem essa. Essa armadura ai. Talvez. Não. Não sentiu muita coisa. Mas. Que queda feia hein. Tudo bem. Como o duende verde né. Apresentou o mesmo desempenho. Vamos lá. Passar ai. Ai. Agora ele ta recuperando o tempo perdido. Acelerou. Pisou o fundo. E olha que salto. Rapaz. Quase o salto. Ele já cumpriu. A tarefa dele. Quase mais um pouco. Ele chega na linha de chegada. Vamos lá. Não perdi tempo não. Tão rápido ele foi ali. E agora ta. Perdido ai. Vamos. Vamos lá. Boa. Acelera ai. E vamos tentar. Falta tão pouco. E. Perdeu o ritmo ai. Star Trooper. Vamos. Ver ai. Se ele consegue. Vamos lá. Falta pouquinho. Pouquinho. Acho que ele não vai conseguir não hein. Chegou. Ai. Passou. A reta final ai. A linha de chegada. É. Continua ai. O duende. O duende. Verde. Em primeiro lugar. O duende. Verde. Segue em primeiro lugar. E agora sim. Vamos ver aqui. O personagem do. Transformers. Vamos lá. O. Bumblebee. Vamos ver. Já. Passou ali. Raspando. Quase. Ficou pelo caminho. Mas não ficou não. Segue adiante. Vamos ver. O representante dos. Transformers. Se sai aqui. Bom. Passou. Legal. Vamos lá. Não sei se ele ta meio lento. Ou. É só impressão. O. O. Independente da velocidade. Ele vai escapar. Ai. Não escapou. Não escapou. Foi atingido ai. Pelo catavento. Mas nem caiu. Reparem só ai. Ele não caiu. E já vai voltando ai. Pro circuito dele. Vamos ver. Ha. E foi atingido de novo. Pessoal. E dessa vez. Ele literalmente voou. Jogou longe ai. O nosso. Transformers. Ai. Mais uma vez. Ele não caiu. E vai seguindo. Vamos ver quantas vezes ele vai. Ser atingido pelo catavento ai. Bom. Dessa vez ele conseguiu. Escapou ali. E vai seguindo. É. Só acelerando um pouquinho. Que ele passa. Vamos lá. Um. Quase. Fui atingido. Mas. Deu sorte. Bom. Agora aqui. Manteve o equilíbrio dele. E vai seguindo. É. Pessoal. Não sei não. Vamos lá. Tem. Tem um pouquinho ainda para. Cumprir ai. O desafio. Vamos ver. Vamos ver. Por enquanto o duende verde. Foi o que melhor apresentou o resultado. É. Deixou o homem aranha para trás. Ih. Rapaz. Foi atingido de. Com tudo. Dessa vez ele caiu. Dessa vez o. Bubble Bee. Caiu. Não teve jeito. Foi atingido fortemente ali. E. Tá perdendo tempo. Foi. Confiava. No desempenho dele. Mas. Ele já perdeu muito. Tem. Foi atingido. Tá meio lento. E vai seguindo agora. Mas. Não sei não. Acho. Acredito. Acredito que ele fique em ultimo. Tá meio. Já perdeu ali. Concentração. E agora. Ele vai chegando aqui. Vamos ver se ele consegue. Desviar ai do cidadão. Uh. Rapaz. Ele não desviou não. Ele foi para cima. E o. Rapaz ali. Teve que se abaixar. Senão. Passava ali. Com tudo. Por cima. É. Tem que recuperar o tempo perdido. Perdeu muito tempo. Agora tem que pisar fundo ai. E tentar cumprir. O desafio. Vamos. Indo. Bom. Logo. É a. Linha de chegada ali. Tem alguns. Desafios para. Passar. Ah. Também caiu ai. Repetiu. O duende verde. Certo. E o Stormtrooper. E caiu também. Bom. Já voltou. E agora. Vai acelerando. Para recuperar o tempo perdido. Ah. Passou pela rampa. Mantém o equilíbrio. Rapaz. Que isso. Decepcionante. O Transformers aqui. Vamos lá. A estabilidade dele. A estabilidade do carro ai. Não. Não é muito boa não. Infelizmente. Não chega a decepcionar. Mas. Esperava mais. Do Bubble Bee. Vamos. Falta pouquinho ali. Quase. A gente ta quase chegando lá. Acelera Bubble Bee. Vamos lá. Já. Ficou em ultimo. Pelo que eu. Pelo que eu vejo ai. Não é. Bom pessoal. Então. Bubble Bee ai. Decepcionou. Eu. Duende Verde. Foi o grande vencedor. Então pessoal. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau.